Mercado Agrícola Com o índice de colheita em 78,2% conforme indica o processo de safra divulgado nesta semana pela Conab, a boa produtividade nas lavouras segue sendo confirmada e está estimada em 3.527 quilos por hectare. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, a soja lá nos Estados Unidos está escassa e há fortes indicações de que as indústrias americanas devem importar a oleaginosa brasileira nos próximos meses. E por aqui, os embarques diários nos portos estão com números recordes. Ainda tem cerca de 60% da safra para ser negociada e o produtor está aguardando principalmente as melhores cotações do dólar. O mercado internacional da soja segue tentando segurar as posições mais curtas, mercado levemente pressionado tentando segurar os 15 dólares no maio. Por que isso? Porque a soja americana está escassa, grandes indicativos de importações pelas indústrias americanas de soja brasileira nas próximas semanas e meses. O quadro é apertado, os estoques americanos são baixos, a China tem atuado no mercado americano e com isso eles vão precisar comprar. Então os meses curtos estão mais firmes e os médios e longos aí mais calmos, abaixo de 14 dólares aí em Chicago. E aí dê olho mais na nova safra americana e segue plantando a safra de milho por enquanto e soja vai começar daqui uns dias. Por enquanto está frio, tem indicativos aí que na virada da semana aí no domingo, segunda, geada, neve em alguns lugares, frio por lá na parte norte do cinturão americano. Então é onde que está concentrada a safra da soja. Plantinho vai sendo jogado para o final do abril, principalmente vai entrar em maio, né? Então agora ainda está muito frio para a soja entrar lá nos campos americanos. Aqui no Brasil seguimos aí com um negócio muito travado, uma semana difícil. O produtor esperava que o USDA viesse com um relatório mais otimista, com cotações mais pressionadas, isso não ocorreu. E o principal fator aqui é o dólar em queda livre, né? O dólar baratinho, baratinho, caiu abaixo de 5. Ainda tem opiniões aí que vai cair mais, então isso acaba pressionando. O mercado, o produtor deu uma freada aí nas negociações, esperando para ver que números vão, mas o mercado serve frágil. O mercado de Porto aí já chegando aos 147 aí no spot e 156 no agosto. O mercado recuou novamente, pressionado para baixo. O que segue positivo são os embarques, né? O clima tem favorecido embarques na semana e continua se apontando aí que está se embarcando perto de pouco mais de 900 mil toneladas por dia nos portos. Números recordes de embarques aí da soja e há uma expectativa aí que o fechamento da semana venha com bons números aí. Com bons números de embarques aí, mais de 3 milhões de toneladas. Aliás, mais de 4 milhões de toneladas. Então, o acumulado aí deve saltar aí para perto de 8 milhões de toneladas ou mais aí na próxima semana nos novos dados que a SESEC vai divulgar. Então, mercado de olho nisso. Estamos de olho no mercado também de negócios. Mercado aí pouco abaixo de 40% da safra negociada até agora. Frente a quase 60% do ano passado, 58% da média, continuamos atrasados. O produtor ainda está com o pé no freio. Isso acaba atrapalhando aí o movimento porque limita as negociações, limita as cotações também. Mas o entrave no momento é dólar em queda livre que serve para atrapalhar aí a vida do produtor da soja. Nesse momento, com relação à colheita, segue andando e vai sobrando aí, provavelmente vai ficar aí para depois da metade de abril. Basicamente, o Rio Grande do Sul e pontos isolados do restante do país. Sendo que muita lavoura gaúcha vai ser colhida lá no mês de maio. Então, a safra gaúcha ainda vai se definindo lá para o mês de maio. Porque o mês ainda está com pouca soja aí na faixa de 25% colhida na organização. Enquanto que o Brasil já está acima, batendo a faixa de 90%. Então, esse é o quadro da soja. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa. Olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Para você ser parceiro do Paracatu Rural, é fácil. Primeiro, siga as redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito é só pesquisar Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Tem áudio no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Nós também temos o nosso site, ParacatuRural.com, que você pode cadastrar o seu e-mail. E ainda, nas redes sociais, você curte, comente, salva. Também compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os vídeos, os posts, os áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você é empresário, seja patrocinador do Paracatu Rural, anuncie aqui o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, também no nosso site e nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, também pela TV e pela rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural